. Sério que ainda tem gente falando de Whindersson, Luísa e Vitão? Gente, isso é falta de livro pra ler? Trabalho pra fazer? Coisa pra limpar? Não é possível que ainda tenha gente achando esse assunto interessante? Aí, eu posto esse vídeo. Enfim, a hipocrisia. Já que vocês não param de falar desse assunto... Eu vou falar, entendeu? Porque é... Easy view. Conhece esse termo? Easy view. É, view fácil, que chama. Que nem o pessoal quando fica fazendo vídeo pra mostrar que eu sou muito criativo no Minecraft. Então, eu falei, ah, que se dane. Eu vou falar sobre o assunto então. Já que vocês querem tanto, vocês tão falando tanto sobre o tema. Vamo ver o que que aconteceu. Eu não... Gente, eu não acompanho direito. Eu... Eu não sabia quem era esse... O Vitão. Eu sei, ele é mais famoso que eu, mais relevante que eu. Canta muito mais do que eu. Ó, qualquer um. E é um artista grande, já vi isso, já entendi. Não tô desmerecendo o cara não. É porque eu... Eu sou um imbecil. Eu não acompanho as coisas. Aí, eu fui descobrir quem era agora. Eu... Tô confuso. O que eu entendi foi. O Whinders será casado com a Luísa. E o... O menino, o... O Vitão? Vitão, teu nome é meio ruim, cara. Vitão não é um nome maneiro. Sei lá, Vitão. Eu não... Vitinho é maneiro, que é um nome meio de jogador de futebol. É Vitão. Parece que você tá meio... Né? Eu sou o Vitão. Aí, o Vitão, ele era, parece que, parceiro deles, né. Era amigo do casal. E aí, a Luísa e o Whindersson se separaram, né. Divorciaram. E o Vitão agora tá com a Luísa. E são coisas que acontecem na vida, gente. Acontece na vida de todo mundo, assim, ao redor e tal. Mas quando é com o famoso, aí... Pláaaaah! Explode! Aí, tá tudo que é lado. Tem um monte de acusação pra tudo que é lado. E só se fala disso. Aí, beleza. Eles assumiram o namoro. A Luísa e o Vitão. E os memes começaram. O problema é que tá, 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 tá meio a meio os memes, assim. Porque tem coisa interessante e tem coisa não interessante. Então, eu vou falar pra você o seguinte, você clica nesse inscrever-se aqui embaixo. Que é muito importante, pra que você saiba de todas as fofocas do mundo das celebridades. Porque aqui eu sou expert no assunto. Sabe, sei tudo, comento todos os temas, entendeu? Então, você clica nesse inscrever-se aqui embaixo, clica no like e clica no sininho. Vamo ver o que que o pessoal tá postando. Urubu Príncipe. Eu entendo como tu se sente, Whindersson. Pô, o primeiro meme foi de futebol. Já afastou metade das pessoas que tão assistindo. É porque esse era o técnico do Flamengo, o Jorge Jesus, que fez o Flamengo ser campeão de tudo. E aí, o técnico do Flamengo trocou o Flamengo pelo Benfica. Voltou pra Portugal. Por isso que ele falou, é, ah, eu sei como é que você se sente, tá... Interessante. Mas, é um pouco diferente. Aqui a gente tá falando de emprego, né? Não de relacionamentos. Então, há uma diferença. Luísa Souza e Vitão, só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Memes com chihuahua sempre me fazem rir. Esse aí, realmente... Perdão. Coisa mais simples do mundo, mas... Meteu um chihuahua no meio, eu tô rindo. Não sei por que que isso acontece. O próprio Whindersson resolveu tirar sarro da situação. Não é como se ele estivesse na internet amargurado, sofrendo, postando coisas, não. Ele resolveu fazer piada. Então, quando o Vitão e a Luísa Souza anunciaram o namoro... O Whindersson postou isso aqui. Eu acho engraçado, vai. Ele tá meio que tirando sarro da própria situação. Fazendo a galera, né, compartilhar, dar like e tal. Eu acho engraçado. Aí, ele não parou por aí. Ele foi lá e postou a segunda. Que foi o seguinte, ele deu RT num post que ele tinha feito um tempo atrás. Que o post que ele tinha feito um tempo atrás foi o seguinte. Se eu fosse o Vitão, eu arrumava um amigo que chamasse Luís. E abria uma marca chamada Luís e Vitão, kkkkk. Ia vender que só o kkkkkkk foi mal, galera. Pois é, serve Luísa e Vitão? E aí, ele deu RT nesse post com essa foto em cima. Então... Boa estratégia. O Whindersson sabe o que tá fazendo. Não, ele sabe o que tá fazendo. Ele sabe o que tá fazendo. Olha lá, teve quase 100 mil RTs, poxa. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. A cara é muito boa. Aí, o gênio do trocadilho respondeu. Nosso querido Francisco José Espínola botou... Seria uma grife muito chifrinho. Ah, chifrinho. Mário! Um bom amigo nessa hora quebra um galho. Ai, Francisco, Francisco. E aí, o Whindersson continuou tweetando. E aí, dentre esses tweets, ele postou esse aqui, ó. Sempre existe mais dinheiro a fazer. Eu achei que esse tweet entregou um pouco, ele. Não precisava desse tweet. Eu achei que esse tweet... Antes tava engraçado, mas aí esse tweet deu uma quebrada pra mim. Porque aí, né, pareceu que você tá querendo mostrar aquela estratégia e deixou um pouco... Deu um pouco cringe, assim. Achei que esse tweet não precisava. É assim, eu confesso pra vocês, gente. Eu não poderia me importar menos. Mesmo. Essa lista das coisas que eu mais me importo na vida... Sei lá, vai ter o... Processo de acasalamento de Siri. Tá acima do relacionamento de Whindersson, Luiza e Vitão. Eu não consigo ter essa... Essa gana. Eu não tô falando que eu sou superior por isso não, sabia? Porque eu não vejo também grandes coisas das pessoas se interessarem por futilidades. Eu me interesso por várias futilidades. Várias futilidades. Não é aqui querer cagar regra, falar que você não deveria se importar com essas coisas. Mas não deveria, né? Porque a gente fala que não tá cagando regra, mas dá uma cagadinha. A gente dá uma leve cagadela. Cara, que 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 tem? Que que a gente tem a ver com isso? Eu acho que, assim, fazer meme com aspectos engraçados da parada é uma coisa, isso é legal. Agora, fazer o meme querendo se meter na relação, querendo adivinhar o que aconteceu, isso me deixa irritado. Eu gosto disso aqui, ó. Bolsonaro entrando no Twitter e vendo que as pessoas esqueceram do desmatamento da Amazônia... E das queimadas no Pantanal, pra ficarem falando de Luís Assons, o Whindersson, o Nunes e o Vitão. Parabéns, depois reclamam. Lacrou, lacrou. Militou, legal. Mas tá errado? Tá errado, não tá! Não tá errado, não! Cês já viram a situação do Pantanal? Cês viram o que que tá acontecendo no Pantanal? Bota fotos aí do Pantanal. Isso é real, isso tá acontecendo nesse momento. Enquanto o governo diz que não tem nada de errado acontecendo. Então, se você quiser mais informações sobre a situação do Pantanal, vou deixar links aqui na descrição. Vou aproveitar esse vídeo aqui, que fala sobre a coisa mais fútil e idiota do mundo... Pra levar um assunto sério pra frente. Por favor, ajudem. Tem... Vou deixar um link aqui embaixo também de como ajudar... A situação do Pantanal, tá? Como cê pode fazer doações e contribuir de alguma forma. Porque tá tensa a situação. Vitão e Luís Assons... Esse é o tipo de meme que eu gosto, tá vendo? Não precisa tirar sarro, não precisa humilhar ninguém, precisa se meter no relacionamento... Não precisa xingar nem... Aliás, a Luiza curte, né? Já deu pra ver que ela gosta de um cabelo cheio, bem comprido. Ela gosta. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, gente, começaram a ter os posts um pouco mais problemáticos, tá? Por quê? Parece que rolou um comentário do Vitão numa foto do Whindersson com a Luiza. Mas, a gente tá... Não sabe ainda se o negócio é real. Que foi o seguinte, essa foto viralizou muito. Muito, muito, muito. Uma foto antiga do Whindersson com a Luiza. E que teria lá o comentário do Vitão comentando na foto. Meu casal. O print não parece muito real. Eu tenho... Eu tenho que dizer isso aqui pra vocês aqui. Não parece muito real, não. Tem toda a cara de fake esse print. E a Luiza foi a público dizer que é fake. Mas... Mas... Olha aí o que aconteceu. É que um desses perfis de fofoca postou, fofoca no Insta? Postou lá e tal, né? O post do meu casal e a Luiza Sonza comentou. Cês sabem que esse print é fake, né? Aí, todo mundo ficou, aê, Luiza, é isso mesmo, não sei o quê e tal. E aí, o perfil da fofoca postou uma resposta pra Luiza. Postou o seguinte. Amiga, me desculpa, mas não é não. Até dias atrás o comentário estava lá e eu vi com meus próprios olhos. O Vitão deve ter apagado, risos. Aí, você me pergunta, Felipe, que que você acha? Eu... Gente, sinceramente, eu não me importo. Comentou, não comentou, entendeu? Ele foi lá e comentou o meu casal. Depois aconteceu deles se encontrarem em outra circunstância, os dois se apaixonaram. Ficaram juntos, a vida é assim, o mundo gira, a terra não é plana. Entendeu? Aliás, como tá aqui... Aliás, o Whindersson, eu juro que eu tô usando a camiseta do gato sem querer. Não foi de propósito, eu juro. Eu juro, tá? É, não foi uma indireta. É porque eu amo essa camiseta mesmo. Camiseta do gato. Quem quiser o gato na terra plana, a loja tá aqui na descrição. Você clica aí que você tem todas as estampas pra você comprar, inclusive a do gato. Então, assim, eu realmente não me importo se o comentário é real ou não. Porque eu tô cagane, sabe? Mas começar a chamar o cara de talarico. Aí, esse post aqui responderam pra mim, olha lá. Quem é Vitão? Para o cego, talarico. Para o faminto, talarico. Para o sedento, talarico. Para o morto... Aí, ele continua. Talarico pro enfermo, pro prisioneiro, pro solitário, pro viajante. E, pra mim, é talarico. Como é que a gente vai saber? Eu... Você entende que é talarico, né? Pegar a mulher do amigo. Só que é esse... Eu já vou falar sobre isso. Sobre essa situação do talarico. Já vou falar sobre isso com vocês. E sobre o corno também. Tem mais um aqui, olha lá, ó. Enquanto a gente tá aqui pobre, o Vitão tá lá rico. Mário! Ih, o perfil é frases do Mário, Júnior. Mário! Eu vendo os amigos do meu ex chamando o Vitão de talarico. Eu falo. A gente vê as coisas acontecerem no mundo dos famosos. Coisas que a gente vê no dia a dia da vida real. E a gente fica escandalizado. A gente vai... Como assim, gente? E aí, você vai ver a própria pessoa que tá ofendidíssima, gritando, faz a mesma coisa. Que ela tá inconformada. Como assim os famosos são pessoas iguais às outras e fazem as mesmas coisas? Como assim? Eu não entendo direito. E aqui começa a pior parte, que foi essa aqui, ó. O pessoal começando a chamar o Whindersson de corno, né? O boi tem, a cabra tem, você tem. Isso obviamente é fake, esse print é fake. Pra dizer que ele é corno. Botaram esse também, um print antigo de um... Da Luísa Sonza, colocando que o Whindersson ronca igual um boi. Ê, o Whindersson é corno. E a internet inteira chamando o Whindersson de corno, 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 corno. Aí, eu já acho que não tem a mínima graça. A mínima graça. Por quê? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque ontem eu tava tentando entender. Por que que eu não achava a mínima graça dessas piadas com corno e tal? Eu vejo todo mundo rir. Todo mundo. Eu que sou o idiota, tá? Eu que sou o lacrador militante chato e insuportável. Mas eu não acho graça. E eu tentando entender, eu percebi um pouco do que que me irrita nisso. Porque tanto esse lance do talarico, quanto esse lance do corno... Vou militar, hein. Vou dar uma lacrada aqui, hein. Tu não gostou, tu abre um B.O. As duas coisas tão enraizadas na nossa sociedade estupidamente machista. Ai, Felipe, cala a boca! Como assim? Essa zoeira com a cara dele, que machismo o quê? É por isso que ele chama estrutural, entendeu? O machismo estrutural. O racismo estrutural é aquele que cê faz reproduzindo conceitos que tão na base da formação do seu pensamento de sociedade. Ok? Cê entendeu? Não é consciente. Ninguém tá indo lá e... Eu vou ser machista agora. Whindersson, você é corno! Não é assim que funciona. É estrutural. Por que que é estrutural? Por que que... Por que que é engraçado um cara ser corno? Por que que as pessoas humilham, sacaneiam, apontam o dedo, tiram sarro? E por que que normalmente é homem que faz isso? Porque, isso aí é a minha opinião, por trás de toda essa zoeira... Tal fato de que a gente enxerga a mulher como uma posse do homem. Tá, calma. Presta atenção. É uma lacração aqui com consciência, presta atenção. O homem tem que proteger o que é seu. E a gente enxerga a mulher como parte dessa propriedade. E é justamente por isso que quando um homem é corno, ele é extremamente satirizado, zoado, humilhado de corno, corno, corno. Por quê? Porque ele perdeu, ele não foi capaz de sustentar o que era dele. E perdeu a mulher dele. Por isso as zoações. É completamente incompatível a quantidade de zoação quando uma mulher, né, é corna numa relação. Odeio esse termo, mas enfim, quando a mulher é vítima de uma traição. A quantidade de zoação é muito inferior. Muito inferior à de um homem quando ele é vítima de traição. Por quê? Porque ele tem a obrigação de manter a mulher dele. E se ele perdeu a mulher pra outro macho, tá porque ele é inferior. Ele é um bosta lá, ele perdeu a mulher dele. Então, isso tudo tá nesse conceito da gente tratar a mulher como um produto. Ela... A gente coisifica a mulher. Né, então, ela pertence ao cara com quem ela tá. E se ela traiu ele com outro... Aaaaaah! Aaaaaah! Corno! Aaaaaah! Essa é a minha visão sobre o assunto. Então, eu não vejo graça. E assim, né... Nenhuma traição foi comprovada, né? Todo mundo chama do cara de corno. A gente só teve notícia do... Da Luísa com o Vitão depois do divórcio dos dois. Então, fica tudo naquele achismo, sabe? Do tipo... Nem indícios ou evidências têm de que rolou traição. Tá todo mundo chamando o cara de corno. Isso é o quanto a gente coisifica a mulher. Transforma ela num troço mesmo. Ela é um troço que pertence a ele, agora pertence ao outro. Então, vamos zoar ele que perdeu o negocinho dele. E por fim, essa eu confesso que eu ri, mas ri com culpa. Fãs criam petição pra Arthur Aguiar vingar o Whindersson Nunes e ficar com Luísa Sonza. Eu fui procurar quem era o Arthur Aguiar e parece que ele foi acusado de múltiplas traições com a ex-mulher dele. Que é a Maíra Cardi. E que parece que ele ficou com muitas e muitas mulheres. E que, por isso, os fãs criaram essa petição pra ele ir lá e se vingar ficando com a Luísa Sonza também. Assim, eles realmente criaram a petição. Que já tem quase 15 mil assinaturas. Ri com culpa. Por que que eu ri com culpa? Porque, de novo, é coisificar a mulher. Ou seja, quer dizer que a Luísa tá ali, então... Ah, é só o Arthur Aguiar chegar ali que ele pega. Então, vamo fazer uma petição pra ele ir lá pegar a mulher do Vitão. Pra agora o Vitão ser o corno. Logo, o Whindersson ser vingado. E zoar... Todo mundo zoar o Vitão. Por quê? Porque ele não foi capaz de manter a coisinha dele. A mulher. Então, é... É isso, é... Como eu falei no meu stories no Instagram, o ser humano deu errado. E já tá na hora da gente aceitar isso. E deixar as máquinas tomarem controle. Deixa! 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 Eu agora, quando eu vejo esses filmes, apocalipse das máquinas, tomando conta... Sabe, dominando o ser humano, eliminando o ser humano e tal. Eu, eu, eu fico esperançoso. Não fico mais triste, não. Eu fico... Tipo, inventa a inteligência artificial. Por favor, a gente já deu errado. Deixa as máquinas tentarem uma coisa nova. A gente não deu errado, gente. Deu errado. Então, esse foi o vídeo. Whindersson, Luísa e Vitão. Boa sorte pra todo mundo. Que todo mundo seja feliz. Que todo mundo fique bem. E que as pessoas arrumem o que fazer. Inclusive, eu. Gravei esse vídeo aqui. Beijo grande pra todos. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho e vai assistir outro vídeo que vai aparecer aí na tela. Valeu, tchau! Tchau, tchau!